Bom dia a todos das comunidades urbanas e rurais. Eu sou Fátima, aqui da comunidade São João Batista da cidade. E o meu testemunho é breve, porém bem cheio de fé. Foi em abril de 2015, a minha mãe foi diagnosticada com penamonia dupla. E segundo os médicos, já havia tomado todo o pulmão dela, a bactéria. E no meio de tanta angústia e aflição, eu pedi à Nossa Senhora que ela, como mãe, nos permitisse deixar a minha mãe mais um pouco conosco. E aos poucos, surpreendentemente, ela foi recuperando. E num prazo breve, o pulmão dela já estava todo limpo e não foi encontrado mais nenhuma bactéria. E em agradecimento à Nossa Senhora, eu fiz a campanha do ofício durante um ano, agradecendo a saúde da minha mãe. Muito obrigada. E, Padre do Céu. Eu quero agradecer a todos e quero fazer o convite, né, para o Santo Terço, às 18h15, aqui no canal do YouTube. Muito obrigada. 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 Obrigada.